Começou a Semana de Moda Sustentável do Sebrae aqui na sede do Sebrae Pernambuco, que fica na Ilha do Retiro, no Recife. Toda semana tem, eles fazem esse brechoto, na parte do brechó, o brechó reciclou. Só que nesta semana, eles estão preparando mais ações ainda, tá? A gente vai conversar com o analista do Sebrae, que vai explicar como você pode participar desse evento de graça. E não é só pra quem tem negócios na área de moda, não, pra qualquer pessoa que queira participar. Mas, eu separei aqui algumas peças pra deixar vocês aí com água na boca. Cadê a minha pulseira que tava aqui? Será que alguém tirou a pulseirinha? Será que alguém tirou? Eu separei aqui, eu acho que alguém já levou, Vivi. Não acredito, mas eu acho que alguém já levou. Olha só, R$ 32,50, essa camisa preta aqui, né, com umas caveirinhas, tá vendo? Masculina. Aí separei outras peças aqui, bobeou, levou. É assim, separei uma pulseira linda aqui pra mostrar pra vocês. R$ 6,50, mas aqui você encontra peças a partir de R$ 5,00, ó. Essa camisa feminina com essas pedrarias aplicadas, R$ 19,50, olha a pechincha. Tô eu aqui parecendo uma vendedora. E Arthur ali olhando pra mim, daqui a pouco ele chega pra conversar com a gente. Olha esse sapatinho lindo, ó, de criança, metalizado. R$ 39,00. E vou te contar, peças, né, super bem cuidadas, em ótimo estado. Agora sim, Arthur, por favor, chega aqui. Arthur Tavares, ele que é analista de negócios do Sebrae, vai conversar conosco. Boa tarde, Arthur. Esse brachó tem mais peças, né, tem muitas peças, mais do que vocês costumam trazer, né? Porque vocês resolveram ampliar nessa edição. Muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde pro pessoal de casa. Exatamente. O brachó, ele já vem sendo feito há alguns anos aqui pelo Sebrae. E aí esse ano a gente decidiu expandir ele e fazer algo maior, que se tornou a nossa semana de moda sustentável. E aí esse ano a gente tá aqui com mais de 3.000, 3.500 peças pra vocês, a partir de R$ 5,00, pra que todo mundo possa aproveitar. Caramba, que massa. E além do brachó, quais são as outras atividades que a gente vai encontrar na semana de moda? Isso, o brachó é só um dos pilares das atividades que a gente vai ter durante essa semana. A gente também vai ter capacitações na área de como montar meu próprio brachó, pra eu que já tenho o brachó, o que é que eu posso fazer, experiência do cliente, como vender mais, marketing digital. Na quarta-feira a gente vai ter uma tarde inteira de palestras, inclusive um desfile muito massa com as próprias roupas do brachó, que vai acontecer aqui no Sebrae mesmo, na agência, e que todo mundo que tá em casa pode participar e se inscrever via nosso Instagram, o Sebrae PE. Movimentação intensa, esse dinheiro que vai circular por aqui até sexta-feira vai ser destinado pra onde, Arthur? Isso, o Sebrae é uma entidade sem fins lucrativos, então parte do dinheiro arrecadado com a venda das roupas aqui no brachó, ela vai ser direcionada pra comunidade Caranguejo Tavaiares, que ela fica aqui vizinho ao Sebrae, certo? Em ações sociais que a gente vai fazer lá. Agora, qual o objetivo da Semana de Moda Sustentável? É pra que exatamente? Então, hoje em dia tá muito em alta essa ideia de... é uma sigla em inglês ESG, né? Que é basicamente sustentabilidade, governança, e como a sociedade pode lidar melhor com as transformações ambientais que a gente vem passando nesses últimos anos, e a gente não podia ficar pra trás nessa, então é muito importante mostrar pras pessoas que moda, ela é um dos setores que mais afeta o meio ambiente, de forma geral, principalmente fast fashion. Então, o objetivo da Semana de Moda Sustentável é mostrar que dá pra ter estilo sendo sustentável e ainda fazer...